Olá, concursados da segurança pública. Deixa eu passar para vocês as informações da reunião que eu tive agora pela manhã com o governador do estado relativo aos concursos públicos da segurança. Vamos embora para as informações. E tem um que é com relação ao lançamento do edital, o que vocês estão esperando. Veja bem, ele me disse o seguinte, as operativas Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiro e Científica, que vai ter concurso para as quatro, já encaminharam o que precisam para a SDS, a SDS já caminhou para a SAD, que é a Secretaria de Administração, já está lá fazendo os cálculos do limite prudencial, que é justamente saber qual o valor que o estado, até que valor o estado pode contratar e pode ofertar as vagas. Ele disse que isso aí só pode ser feito com o fechamento dos quadrimestres. Então, o segundo quadrimestre fecha agora, dia 31 de agosto. Quando fechar o quadrimestre é 31 de agosto, então no início de setembro é quando ele tem esse cálculo para dizer quantas vagas pode ofertar, por quê? Porque ele tem que formar já esse ano o orçamento do ano que vem. Então, ele disse, Glenda, não posso dizer agora quando eu vou lançar o edital sem chegar, sem fechar o quadrimestre. Quando fechar em agosto, em setembro, já tenho a informação para dizer o que é que eu posso fazer com relação ao edital a partir de 1 de setembro. Mas o que também ele já me adiantou com relação ao concurso. Ele disse que com relação à polícia civil, o solicitado foram mil vagas para agente de polícia e essas vão ser as vagas que vão ser no edital. Mil vagas para agente de polícia, 2.500 vagas para policial militar, que são o maior número de vagas, mas terão vagas para todos os cargos. E me falou também o terceiro, coisa que eu achei muito interessante com relação a essas vagas. O que é que acontecia nos outros editais? PM, 500 vagas para PM e 1.500 quadro de reserva. Entravam os 500 e os outros a gente ficava lutando pela T2, pela T3, porque não tinham direito garantido, tinha expectativa de direito. Ele disse que nesse concurso eu ia fazer diferente. Ele disse que já vai colocar todas as vagas no edital. Exemplo, o edital da PM vem com 2.500 vagas. Significa que esses 2.500 primeiros já estão garantidos. Apenas o que vai mudar é que vão entrar em turmas. Porém, quando está lá 2.500 vagas, você entra em 2.500, você tem seu direito garantido. Então não vai ser aquele que vem o número X de vaga e o resto quadro de reserva, não. Ele disse que vai colocar o número de vagas total que precisa. Então isso ele já me falou. PM vem com 2.500 vagas, agente de polícia com 1.000 vagas. As outras, que são escrivão, delegado, que são o número menor de vagas, vem para o bombeiro, vem para oficial, vem vaga para todos os cargos. Mas agente de polícia, que é o maior número, e o soldado da polícia militar, que é o que precisa do maior efetivo, ele já disse que vem com 1.000 e com 2.500 e que não é quadro de reserva. Não é de tal, vem esse número todo. Isso dá segurança. Você entra passando, você está garantido, certo? Então o que é que a gente acerta com relação ao concurso da segurança pública? Eu acertei com ele. Assim que fechar o quadrimestre, que fecha no dia 31 de agosto, e aí a SAD termina esse cálculo, porque está esperando fechar, para ver o orçamento, e quando pode lançar de tal, mesmo que vocês vão perguntar, a mesma pergunta que eu fiz. Mas não é só para nomear no ano que vem, é, mas mesmo nomeando no ano que vem, tem que se informar o orçamento do ano que vem, esse ano. E não se pode informar sem fechar o quadrimestre, sem saber o limite prudencial. Você tem que saber qual o limite do seu quadrimestre, para você poder lançar o edital, com esses números de vagas todas, que vai sair no concurso da segurança pública. Então, com relação a esse concurso, a gente acerta que ficou acertado, no início de setembro, quando fechar, eu volto lá, para ele passar as informações fechadas, com relação a tudo, a lançamento do edital a tudo. Porque hoje ele disse que não tem essa informação, como eu estou dizendo, por conta do quadrimestre. Mas já me adiantou a questão das vagas, que eu achei muito interessante, de não vir como cadastro, 500 e 1.500, não, já vir todas as vagas no edital, da segurança jurídica para você. porque a vaga que o edital oferece, ele é obrigado a nomear. Então, isso aí, é o primeiro ponto do concurso, da segurança pública, das quatro operativas. Com relação ao concurso da polícia penal, o concurso está em andamento, está tudo tranquilo. Está ainda na fase psicotécnica, está seguindo normal. Mas, com relação, vocês lembram que eu falei, de aumentar o número de cargos. Tive uma reunião, inclusive, com o João Carvalho, que é o presidente da associação, do sindicato. E, o que foi, o que o governador falou? A procuradoria PGE, disse que, tem uma lei, é ilegal, nos últimos seis meses, antes do governador terminar o mandato, não se pode criar cargos, isso é por lei. Então, não se pode mandar um projeto de lei, nesses seis meses, anterior, agora, antes dele terminar o mandato, ele não pode criar cargos. Então, esse projeto só vem no próximo ano, aí pode, não pode agora. Então, o projeto de criação de cargos, da polícia penal, aqueles que para 4 mil, não pode vir agora, por questão de legalidade, ele vai vir no ano que vem. Mas isso não vai interferir no concurso, porque os cargos que é para entrar agora, que são os 3.350, existem os cargos vagos, para homens e mulheres. Então, nada disso vai interferir nesse concurso da polícia penal. A gente quer que tenha mais, por quê? Porque é para nomear T2, a T3, porque a gente sabe que está criando presídios. Então, a gente vai ter tempo, porque essa nossa luta é do próximo ano. Então, não vai interferir em nada. Pronto, então, encerrando, com o nosso resumão aqui, concurso da polícia civil, científica, militar e corpo de bombeiro, início de setembro, eu tenho a informação, quando estiver fechado lá o orçamento, para dizer quando é que vai sair o edital. e o número de vagas, a gente já me adiantou, o que ele me adiantou foram só essas, de soldado, mil, 2.500, agente de polícia, mil, e com as vagas todas na edital. Qualquer informação que eu for tendo, diferente, a mais, para vocês, eu vou fazendo o vídeo, e vou informando. Então, o que é que eu digo? assim, um conselho, vou estudando, e aí, quando for abrir, a gente sabe que a prova já é muito perto, vocês estarem preparados para fazer as provas. Então, gente, combinado assim, qualquer nova informação, eu passo imediatamente para todos vocês. Vamos embora caminhando, que eu quero ver todo mundo aí, entrando, e honrando, as instituições da nossa segurança pública do estado de Pernambuco. Beijo.